Vamos lá! Vamos falar sobre o processo do TDAH com os estudos, né? Como que eu fiz para poder evoluir nos meus estudos sabendo sobre o TDAH. Mas vamos entender esse processo. Eu só descobri realmente o meu TDAH na fase adulta, né? Então, eu já tinha passado pelos processos ali de estudo e tudo mais, tanto em escola, e eu não sabia desse diagnóstico, não sabia desse transtorno que eu tinha, né? Eu achava que eu era uma criança, né? Um adolescente com muita energia, né? E sempre achei que eu não gostava de estudar, simples assim. Mas não, tem um motivo pelo qual eu não gostava de estudar. Na verdade, eu não gosto de estudar, né? Eu gosto do que o estudo me proporciona, mas o fato de sentar e estudar em si eu não gosto. O fato de pegar e ler, ficar muito tempo lendo, eu não gosto, tá? Por mais que o conteúdo seja agradável, tá? Depois de muito tempo, me dá um saco e eu tenho que parar. Então, eu tive que criar mecanismos por causa disso. Só que eu não criei o mecanismo por causa do TDAH. Eu criei por causa da minha cabeça, né? Por causa de mim. Então, eu me entendi e falei, cara, não dá pra eu ficar aqui muito tempo estudando isso. Não dá pra eu ficar estudando aquilo. Então, eu comecei a entender o processo dentro de mim. O meu processo, né? O processo da minha mente, o processo do meu corpo, o processo do meu descanso, o processo do meu estudo. Então, eu comecei a ter a experiência, a partir do momento que eu comecei a estudar, cada vez mais. E fui vendo, poxa, aqui eu posso puxar mais um pouquinho. Fui pegando técnicas que eu lia sobre técnica Pomodoro, outras técnicas além do Pareto, né? 80-20 que eu trouxe pro meu método, realmente utilizei. E fui entender sobre a Matisse Watch pra saber se valia a pena ou não colocar dentro do meu método. Poxa, aqui vale a pena. Por quê? Porque eu vou entender os pontos fracos, os pontos fortes, as oportunidades, as ameaças do cenário externo. Então, eu fui entender tudo isso, modelei, aí sim eu comecei a evoluir. E quando eu falo, poxa, eu tenho TDAH, só que eu só aprendi isso. Eu só soube disso, né? Na verdade, eu não aprendi isso. Na verdade, eu só soube disso há pouco tempo atrás, né? Eu só soube disso há uns 5 anos atrás. Então, assim, já em 2023, eu soube disso em 2019, né? Então, só me deu um alerta sobre tudo que eu já passava, né? E mesmo sem saber que eu tinha esse TDAH, eu já agia com a minha fisiologia, né? Já agia de acordo com o entendimento do meu cérebro, entender sobre dopamina, entendia sobre outros tipos de neurotransmissores, como o GABA, com a noradrenalina. Então, eu já tinha estudado sobre isso, leitura sobre isso, falei, poxa, que interessante, né? Por isso que eu faço processo de respiração, por isso que eu entendo o meu processo de recompensa em relação aos estudos, por isso que eu entendo o meu estudo ativo. E é o que eu quero mostrar pra vocês. Vocês têm que entender como que funciona o corpo de vocês, né? Não é que o que foi bom pra mim vai ser bom pra você, entendeu? Você tem que ter um direcionamento, você tem que olhar, analisar se isso vai ser bom ou não pra você. Mas você tem que testar. Você só sabe se é bom pra você se você testar, né? Aquele lance, você só sabe se você gosta da comida se você realmente comer, poxa, né? Eu, quando era novo, diversas comidas eu não gostava. Por quê? Porque a gente comeu a comida, a primeira vez que a gente comia era com os olhos, né? Então, se não tiver uma comida bem apresentada, né? Uma comida bem agradável com os seus olhos, o seu cérebro já rejeita, poxa, é normal. O seu cérebro vai rejeitar. Então, às vezes, você já bate o olho no edital, você já rejeita aquele edital. Você bate o olho numa matéria, você já começa a rejeitar aquela matéria e fala que você não gosta. E não é bem assim. Você tem que passar por um processo, né? Você tem que experimentar. Você tem que comer o material pra saber se realmente vale a pena. E falar em comer o material, você tem que ter um material muito bom, né? E o material muito bom é aquele material base que você extrai as informações pra que você monte o seu. O melhor material que você tem é o material que você monta, né? A partir desse momento, você tem a organização das ideias e aí sim, foi tudo melhor porque o material é teu. Foi você que colocou tua autenticidade ali, tuas características, tua organização mental. E aí sim, esse é o melhor material pra você. E esse é o material que você tem que fazer em revisão em cima dele. Tá, mas e o TDAH? O que o TDAH tem sobre os estudos? Eu quero dizer que você pode ter diversos tipos de transtorno. de ansiedade, né? O próprio TDAH, você pode ter o TDAH pra interatividade. Você tem que entender que o teu estímulo de concentração é você que faz, é você que dá. Então você vai colocar uma música que vai estimular uma frequência mais baixa pra você diminuir. A frequência cardíaca, você vai trabalhar as expirações, como eu já falei. Isso tudo você vai aprender estudando, né? Poxa, eu vou fazer desse jeito. Vai, execute. Mas não execute só um dia e aí falou que não dá, né? Você tem que fazer todo o processo. Poxa, essa semana e a outra eu vou fazer isso aqui. Vou estudar nessa frequência e vou ver o que dá. Pronto, vamos ver se você consegue. E você tem que ir se adaptando às técnicas. Você vai utilizar alguma técnica que você pesquisou e falar Essa técnica dá pra mim, eu tô gostando, eu achei interessante, eu acho que tem fundamento e vou utilizar. Eu trabalho com minha técnica aqui, do meu ciclo, o semiandamente. E foi a técnica que eu criei e fiz até hoje dar certo. Todo edital que eu coloquei, passei. Editais que eu não coloquei, não passei. Loucura isso, né? Mas é porque não tem um processo de repetição tão forte quanto no processo que eu faço semiandamente. Mas é natural. Às vezes a gente tá de saco cheio de ficar revisando tantas vezes. Às vezes eu não tive tanto tempo pra me preparar pra uma prova, né? E quis fazer um outro tipo de técnica. Enfim, você vai se testando e vai vendo o que é melhor pra você. E isso vai te dar um alerta. E você vai falar, poxa, isso aqui não é bom pra mim, isso aqui é. O TDAH, ele tem dificuldade de concentração pra tudo. O TDAH é assim, vou falar por mim, tá? Vou falar por todos. Por mais que o transtorno seja aí um transtorno que é pra todo mundo, né? É um déficit de atenção por hiperatividade. Mas não sei como é que as outras pessoas se comportam. Eu já li a respeito, já sei a respeito, já sei o meu diagnóstico. Mas eu tenho que falar de mim, tá? Eu não posso falar por ninguém. O que acontece comigo? A minha concentração, ela fica vagando. Então eu preciso me situar. Eu preciso criar analogias que me levem pro mundo real, pra que eu foque nas analogias, pra entender sobre o que eu tô lendo. Poxa, isso é muito bom. Isso me faz focar. Quando eu começo a fazer as analogias pro mundo lá fora, começo a me concentrar melhor, né? Por exemplo, eu falo que a gente tem que fazer várias revisões. Eu faço uma analogia à musculação. Você tem que aí fazer séries de 3 a 8, 3 a 12 e tudo mais. E na revisão é do mesmo jeito. Você precisa fazer isso. Mas não pro cérebro crescer. Mas sim pra desenvolver aquele conteúdo dentro do teu cérebro e fazer transformar a inteligência. Beleza? E é isso. Não vai crescer o músculo, mas vai crescer o quê? O conteúdo, a inteligência, né? O que você pode adquirir com a informação. O fato de trazer analogias, de fazer analogias, me ajudou muito. Me ajudou bastante e até hoje me ajuda no processo de memorização, no processo de entendimento. Eu gosto muito de ver filmes, né? Então, eu sempre analiso o meu estudo como um filme. Eu sempre faço uma sinopse antes do que eu vou me preparar pra estudar. E isso me ajuda bastante também. Então, assim, eu sempre digo a vocês. Façam, façam uma sinopse, uma sinopse do filme que é o teu estudo, que é o teu edital. Façam uma sinopse do que você vai encontrar no teu cronograma, né? Então, por isso, você tem que organizar as ideias, fazer um raio-x de edital, entender o que vai ser do seu cronograma, entender o período de revisão, entender como vai ser os critérios de simulado. Você tem que entender todo o projeto. Fez o projeto, aí você executa, tá? Então, isso me ajudou muito no meu TDAH. Porque eu tinha metas. O TDAH, ele tem pensamentos rápidos. Ele tem vários estágios, assim, muito rápidos. Então, o meu TDAH, eu tenho esse pensamento rápido. Eu tenho umas sacadas muito boas. Então, assim, eu consigo fazer esses estímulos rápidos de pensamento. Então, eu gosto de estar estudando aqui, mas eu esqueço. Eu valgo. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui. Eu falo, poxa, eu estava falando mesmo há duas vezes atrás. Entende? E cai. Você viu que caiu o ritmo da minha voz? Você viu que baixou a minha cadência? Porque eu tento lembrar aquilo que eu estava falando há um tempo atrás. E eu estudo da mesma forma. Eu estou lendo uma página e já esqueci as três páginas que eu falei sobre o assunto. Então, quando eu começo a fazer a analogia, começo a trazer de volta, fazer os gatilhos mentais, fazer os links, isso me ajuda bastante. Então, assim, cada um vai ter que entender como que você funciona e fazer estímulos de acesso para a sua mente, né? Esses gatilhos mentais, essas voltas, o que eu chamo de contar a história. Então, assim, você tem que entender primeiro como você funciona, né? Entendeu isso? Você tem que ter uma metodologia de estudo. Ter uma metodologia de estudo, você vai ter que executar, de fato, essa metodologia e fazer com que o seu cérebro foque. Como que eu vou focar agora nessa metodologia? Nada adianta, se você tem uma metodologia que é muito louca, que não faz... Tipo assim, quando você lê, você fala assim, pô, você tem que ter nada a ver comigo, né? Isso aí, você acabou de falar, teu cérebro já falou o quê para esse estudo? Você tem que ter nada a ver comigo. Lembra que eu falei anteriormente sobre os olhos, né? Como que a gente come com os olhos? Você acabou de dar um estímulo negativo para o teu cérebro. E é isso. Quando você visualiza uma metodologia que é legal, você vai falar, putz, massa, eu vou aplicar. Poxa, já deu um estímulo positivo para o teu cérebro. Com a dopamina aí, já foi assim, hum, já acendeu um sinalzinho. Ou seja, ela quer estimular ali porque ela quer ser gerada e ela quer ganhar recompensa por aquilo ali, né? E a recompensa da dopamina, ela não vem logo depois que você executa. Ela já começa a vir antes, né? É assim. Tem uma história até que é o seguinte. Você fica muito empolgado quando você vai viajar, né? Muito empolgado quando você tem uma notícia nova de alguma coisa que vai acontecer. Que dá ansiedade, dá não sei o quê, porque você teve um excesso de liberação de dopamina aí. Porque a dopamina, ela exerce essa recompensa antes de você ser recompensado, né? Então, vocês têm que ter uma análise disso aí. Entender como funciona o teu cérebro, entender como funciona o teu corpo, entender como funciona a tua vida. Não se compare. Cada um tem uma vida, cada um tem um estilo, cada um tem uma forma, cada um tem uma criação, cada um tem uma educação. Então, sim, siga no teu tempo, sabe? Não se desespere. Foca no teu estudo, faz o teu despreocupado e tu chega lá. Se você ficar querendo o resultado imediato, você vai ficar frustrado, né? Você não vai... Lembra que eu falei da dopamina? Vamos só dar um link nessa dopamina aqui de novo. Quando você quer esse resultado imediato, o que você está querendo de imediato? A recompensa. Então, quando você começa a estudar, que você faz o teu projeto de estudo, você já liberou um monte de dopamina aí. Nesse fato de você ter liberado um monte de dopamina, o teu cérebro quer cada vez mais a recompensa disso. Ele liberou, 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 liberou. Então, você precisa alimentar essa dopamina, porque o teu cérebro é viciado em dopamina. Então, você precisa da dopamina, né? E a partir do momento que você começa a ficar frustrado desse estudo, você não consegue alimentar essa dopamina. E aí, seu cérebro quer dopamina, entendeu como é que é? E aí, você começa a ficar depressivo, você começa a ficar para baixo, você começa a ficar ansioso. E aí, é onde você se perde os seus estudos. Então, se controle, né? Não queira trabalhar em curto prazo, quando a gente fala de estudo para o concurso público. Se você fizer um projeto, uma narrativa certinha, né? Eu vou projetar, eu estou olhando o cenário, eu estou vendo que eu quero o concurso para a Polícia Federal, eu estou analisando o cenário. Poxa, tem previsão que sai daqui a seis meses, tem previsão que sai daqui a um ano. Então, eu vou me preparar para isso. Pronto. Quem se prepara dessa forma, passa. Quem se prepara sim, não está com pressa. Quem se prepara sim, consegue atingir um objetivo bem tranquilo. Agora, quem fará, eu quero passar no concurso, vai sair, saiu o edital. Se curte, se perde, porque acabou de sair o edital, ele não tem um projeto para isso, ele não tem uma metodologia para isso. Então, assim, com um bolo, com um bolo. E aí, aquele bolo vem para a tua vida e se transforma em quê? Né? Se transforma em frustração. É isso. E você acaba sendo frustrado, você acha que não é para você, concurso público, e não é assim. Então, você tem que entender como que funciona a tua mente. E além do TDAH, pela hiperatividade, ele quer fazer um monte de coisa, né? Então, assim, eu gostava de fazer diversas atividades, né? Então, eu achava que eu tinha que estudar muita coisa, porque via ali que o pessoal estudava pra caramba, quatro horas, sete horas, não sei o que, horas líquidas, e ficava calculando minhas horas. Depois que eu comecei a raciocinar que não, não é assim, eu tenho que estudar com qualidade, eu tenho que virar um atleta realmente para o que eu quero. E aí, sim, o atleta, quando você vir um atleta do concurso público ali, o atleta da tua aprovação, aí fechou. Você vai para aquela corrida para chegar realmente entre os lugares da aprovação. Não estou falando que você cheguei nos primeiros lugares. Se você chegar, é legal. Mas, eu não penso isso. Eu penso em chegar ali e ter a minha aprovação, ser classificado e ter meu aluno diário. É isso que eu penso pra mim. Entendeu? Então, quando você tem algum tipo de transtorno, você tem que entender como que isso funciona, antes de começar a estudar. Porque se você não entender como isso funciona pré-estudo, quando você estiver estudando, você vai ficar perdido. Então, eu era muito perdido. Eu era muito perdido. Foi aí que eu identifiquei a minha deficiência, sem saber do meu diagnóstico. Eu entendi a minha deficiência de concentração e tudo mais, porque a escola nunca me concentrava e tudo mais. Eu entendo as matérias que eu gosto mais. Poxa, eu tenho mais concentração. Aí eu fui começar a fazer analogias, né? Aí é todos esses processos que narrei aqui pra vocês. E é isso. Cada um tem a tua vida. Então, não adianta que eu chegar e falar a fórmula mágica pra você é essa. Pô, não é. Tem mecanismos que vão facilitar o teu estudo, pô. Um ambiente controlado, um ambiente limpo, um ambiente organizado, um cronograma. Tudo que é organização pro teu cérebro é bom. Tudo que chama a atenção pro teu cérebro é top. Então, você tem que criar mecanismos dessa forma que ajudam o processo do estudo. Mas entender como que você estuda, entender como que você funciona, né? Entender como que você consegue fazer uma revisão, entender como que você consegue leite, extrair essa leitura e jogar pro papel, jogar pro próprio computador ali, no Ctrl-C e Ctrl-V, criar um caderno teu no drive pra você poder acessar onde você estiver, né? E assim, assim, pra uma maneira de estudo, assim, a tua maneira de realizar o teu sonho, né? O meu TDAH, eu ficava muito ansioso, né? Muito ansioso. Eu tinha um transtorno de ansiedade realizada também. E aí foi quando eu falei, cara, se eu tô tendo muita ansiedade, eu tô jogando muita carga lá na frente sem executar os projetos de agora, ou hoje. Então, calma aí, o que eu vou fazer? Vou executar os processos de agora, ou hoje, com calma, com calma, e vou bater essas missões. Quando eu comecei a bater missões, bem tranquilas, né? Fui aumentando, progredindo, de acordo com a minha carga de trabalho, minha carga de horários livres em casa, né? Às vezes eu batia uma carga de horário de estudo e, pô, tinha um dia todo livre. Aí ficava, pô, eu preciso estudar mais, preciso estudar mais, preciso estudar mais. Não, eu ia gastar minha energia em outras coisas. E aí, ocupava o meu cérebro com outros tipos de informação, pois isso me ajudou bastante, né? E depois eu voltava à informação que eu precisava quando eu voltava pra estudar, né? Às vezes eu quebrava o meu estudo, eu estudava uma parte de manhã, uma parte à tarde. Eu tive várias fases no meu estudo, né? Eu tive fases que eu não tava trabalhando, eu tive fases que eu estava trabalhando, então, assim, eu tive fases que eu estava trabalhando e fazendo faculdade, né? Então, você tem que entender qual que é a fase da sua vida e modelar o seu estudo. Primeiro, antes de estudar, crie o teu projeto de estudo. Crie o teu projeto da tua aprovação. Logo depois, execute.